Música Voltamos onde todo dia a gente se vê aqui no Cruzeirinho na TV Canal 7 da NET TV com apresentação minha, Aninha Cury Hoje o programa está muito bonito, estão gostando galerinha? Lindo né? Maravilhoso, o Patrick esteve aqui, a Rafaelle, a Giovanna, enfim A Milena com a receita da paçoquinha, bombom de paçoquinha Então enfim, o programa hoje foi preparado especialmente para vocês papais que nos assistem E falando nisso, agora chegou o meu momento de prestar uma homenagem ao meu marido Roger Câmara Que é o pai da minha filhinha aqui, a Alicia Está aqui comigo, já estou de sete meses, olha só, a Alicia aqui Estou apresentando o Cruzeirinho, estou muito feliz, muito contente Chegando o finalzinho, tem mais setembro só que eu apresento Depois vou entrar na minha licença maternidade, vou ficar uns meses fora E volto em março de 2013, tá bom? Daí eu trago a Alicia aqui para vocês, para apresentar no Cruzeirinho Mas agora, um momento especial, além de todos os papais Deus abençoe todos vocês, pais São, como eu falei agora, importantes na vida de cada filho, enfim Agora para o Roger, que é o papai da Alicia Roger, é para você a sua homenagem, que eu preparei com muito carinho E a Alicia não está aqui agora, está aqui comigo, né? Sim, estou esperando com muito amor, muito carinho Então espero que você goste dessa homenagem Para você, meu amor, muito obrigada Você já mostra, já que é um pai maravilhoso Que eu tenho muito orgulho de você Te amo Para você a sua homenagem, é a Alicia que preparou para você Come stop your crying, it will be alright Just take my hand, hold it tight I will protect you from all around me I will be here, don't you cry For one so small, you seem so strong My arms will hold you, keep you safe and warm This bond between us can't be broken I will be here, don't you cry Cause you'll be in my heart Yes, you'll be in my heart From this day on, now and forever You'll be in my heart No matter what they say No matter what they say You'll be here in my heart Always Why can't they understand the way we feel They just don't trust what they can't explain I know we're here, I know we're different But deep inside of us We're not that different at all And you'll be in my heart Yes, you'll be in my heart From this day on, now and forever Don't listen to them Cause what do they know We need each other To have to hold They'll see in time I know When destiny calls you You must be strong I may not be with you But you've got to hold on They'll see in time I know We'll show them together Cause you'll be in my heart Believe me Believe me, you'll be in my heart I'll be there from this day on Now and forever Oh, you'll be in my heart You'll be here in my heart Oh, you'll be in my heart I'll be with you Be here in my heart I'll be there always 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 I'll be with you For you Roger Câmara Papai da Alicia Espero que tenha gostado Porque foi com muito carinho Realmente essas imagens Ficou muito emocionada Porque são as primeiras imagens Da nossa filha No ultrassom 4D Que eu fiz no IDS Com a doutora Denise Muito obrigada Então realmente É uma grande emoção Eu mesmo Quando paro pra pensar Nem consigo acreditar ainda Que a gente está esperando Esse serzinho Tão maravilhoso Que se Deus quiser Vem pra Já vem pra ligar A nossa vida Tá bom? Então feliz dia dos pais Roger Um beijo